Alô pessoal, um abraço a todos que estão ligados aí no TV Hoje Notícia. Vamos mostrar hoje como ficou o novo pronto-socorro de patrocínio, que foi inaugurado no sábado, dia 18 de setembro. Aguarde só um momento. O pronto-socorro de qualquer cidade é uma das áreas mais demandadas da saúde pública e por isso, na maioria dos casos, estão sempre aquém no atendimento. Em patrocínio, o novo pronto-socorro vai atender a essa demanda até com uma certa tranquilidade. O novo e bem equipado pronto-socorro da cidade é um dos maiores e mais modernos de Minas. Sua inauguração aconteceu sábado, com a presença do governador e de autoridades da região. A obra foi feita com recursos exclusivamente do município. A história da saúde de patrocínio será muito diferente a partir de agora. Construído com recursos próprios do município e inaugurado no sábado, dia 18, o pronto-socorro municipal Terezinha Moreira Marra vai mudar o patamar do atendimento público de emergência do patrocinense. Com 7 mil metros quadrados de área construída, o novo pronto-socorro conta com 36 leitos, 12 leitos pediátricos e 5 de emergência. Possui elevadores, uma completa estrutura de informática, PAVX e som para comunicação. O atendimento será feito em diversas especialidades médicas, como ortopedia, pediatria, cirurgia geral, oftalmologia, otorrino, neurocirurgia e clínica geral. Para atender a nova estrutura, foram adquiridos novos aparelhos, equipamentos e materiais mobiliários hospitalares, um moderno aparelho de raio-x, móveis planejados, geladeiras, fogão, micro-ondas, bebedores, purificadores de água, cadeiras de rodas. Além disso, foi construída uma estação de energia específica para o edifício, um gerador que vai garantir o funcionamento normal em qualquer circunstância e um sistema exclusivo de abastecimento de água com reservatório subterrâneo. O pronto-socorro municipal fica na Avenida João Alves do Nascimento, na área destinada aos hospitais da cidade, Santa Casa e MedCenter. Para a inauguração, o prefeito de Iramarra recebeu o governador Romeu Zema. Estiveram presentes também deputados federais, estaduais, prefeitos de cidades da região, vereadores de patrocínio e de cidades vizinhas, secretários municipais, servidores, familiares dos homenageados, a imprensa e a população. As agruras vêm, os desafios vêm, mas nós estamos firmes, estamos convictos de que estamos no caminho certo e acima de tudo, de que a maneira de fazer gestão pública é essa. Queria homenagear todas as famílias de patrocínio, não só a da dona Tereza. Para mim, as famílias Silva, as famílias Queiroz, as famílias Andrade, enfim, todas as famílias dessa cidade merecem ser homenageadas com essa obra. Não tínhamos como escrever o nome de todas. Escrevemos o nome da dona Tereza. Mas eu tenho certeza de que essa família homenageia a todas elas da nossa cidade que sintam que esta obra é para o povo de patrocínio. Eu tenho um carinho muito grande por patrocínio, porque patrocínio faz parte da minha vida desde criança. Conheci aqui Serra Negra quando funcionava, meu pai, quando criança, sempre me trazia aqui. E eu sempre comentava, patrocínio é muito melhor do que Araxá, que as ruas aqui são bem planejadas, são largas. É uma cidade que tem duas grandes avenidas, a Rui Barbosa e a Faria Pereira, e que tudo fica mais organizado. E essa convivência continua. Como governador de Minas, eu sempre falo que 80% dos mineiros vivem no interior. Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa de mortalidade dentre todos os estados da região sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. O que nós temos feito na área da saúde é privilegiar o atendimento no interior. evitar que as pessoas tenham, como ainda acontece, e é uma falta de dignidade viajar grandes distâncias para poder ter acesso à saúde. É isso aí. Um abraço a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de também dar um like, porque é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima edição. Já abasteceu no posto econômico e preencheu o seu cupom? Ainda não? Então corre. Nesse mês de setembro, além de um vale combustível no valor de 250 reais, será sorteado dia 25 um smartphone. Incrível, né? Abasteça 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel e garanta o seu cupom. Posto econômico. O posto que dá prêmios em dobro para você. Diz que a areia do Luquinha para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Diz que a areia do Luquinha a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus Alinhamento e balanceamento Em qualquer tipo de veículo E sempre o melhor preço E o atendimento Automotiva Pneus Colégio Atenas Tem uma equipe muito bem preparada Para tratar seu filho com cuidado e carinho É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade Colégio Atenas Incomparável Lojas Reon A loja do trabalhador Em móveis, colchões e estofados Prazos e preços imbatíveis Todo estoque em 10 vezes Lojas Reon As suas lembranças merecem um lugar especial Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs Informações 3199-800 Moiv角ade Boa 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 Obrigado.